O que é seu discurso? Só gato, só gato, só gato Só gato, só gato Você tem só que nananá, é que eu te amo nananá Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro, qual é o teu segredo nananá? Você tem só que nananá, é que eu te amo nananá Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro, qual é o teu segredo nananá? Só gato, só gato Só gato, só gato Você tem só que nananá, é que eu te amo nananá Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro, qual é o teu segredo nananá? Você tem só que nananá, é que eu te amo nananá? Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro, qual é o teu segredo nananá? Roberto C.B.Z e B.B.Z Aqui você vê a diferença Ouça, ouça e compare a diferença Nunca tem guitarra Só gato 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 Legenda por Sônia Ruberti